E aí galera, vamos aqui com mais um vídeo, vamos mostrar uma coisa diferente na pombinha branca Mas antes quero deixar bem claro aí que todos os nossos vídeos são apenas para mostrar os animais E não abatemos e não prendemos nenhum E já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no canal para nos ajudar Então galera, estamos aqui no ninho da pombinha branca Como todos já sabem aí, estou acompanhando o processo de incubação dos ovos dela E vamos ver se dessa vez vai dar certo, se dessa vez ela vai conseguir retirar seus filhotes e crescer com saúde Como vocês podem ver, ela está deitada no ninho E deu para me perceber que tem muitas pulgas, umas moscas nela e também no ninho Não sei o nome específico dessa mosca, mas ela é de pássaros Agora deu para ver que os filhotes ainda não nasceram Vamos ver aí quantos dias vai levar para os filhotes nascer Vamos ver aí ela saindo do ninho É a primeira vez no dia É 6 e 28 da manhã Ela também precisa sair para se alimentar e tomar água Veja só as moscas que ficaram aí nos ovos Essas moscas são dos próprios pássaros Então ela também tem bastante E parece que nesse período aí de ninho, de incubação de ovos Parece que aumenta Veja só que ela saiu E foi procurar o que comer Porque também ela não é de ferro E vamos ver aí também Ela voltando ao ninho Veja só Ela não demorou muito E já voltou ao ninho Para não perder os ovos Porque se ela ficar muito tempo fora dos ovos Os ovos Os embrião podem morrer Então ela foi procurar o que comer Aqui no sítio Não falta alimento para os animais Inclusive os pássaros E se você gostou Deixe o seu like E se inscreva aí no canal